do uso dos óleos essenciais. Então, esse uso dos óleos essenciais se deu início com o óleo pra dor. Foi a primeira experiência que eu tive com o óleo essencial foi o óleo do Deep Blue pra dor. E a partir daí, então, eu comecei a fazer uso dos outros óleos essenciais. E hoje eu vou falar sobre o lemon siciliano. Então, eu comecei a fazer, quando adquiri o kit que veio pra minha casa, além do óleo da dor, eu comecei a fazer uso do limão siciliano, que é o nosso lemon. Porque há muito tempo eu via tomando várias medicações, sempre em tratamento, e de longa data eu usava o metrazol. Fazia uso do metrazol. Pra evitar de vir a ter problemas de estômago, de gastrite, de refluxo, que mesmo com o uso do metrazol, dependendo do que eu precisava tomar, eu tinha esses problemas. Porque até conhecia os óleos essenciais, então a gente só sabia e conhecia os remédios alopáticos. Então, quando tinha algum problema de saúde, tinha que ir ao médico e fazer todo o tratamento e vinha junto ao metrazol, sempre. E depois teve uma época que eu passei por um tratamento bem longo e que o médico disse que eu teria que fazer uso do metrazol sempre. Pra evitar de vir a ter problemas de gastrite e refluxo. E quando eu conheci os óleos essenciais, que eu aprendi sobre os efeitos do lemon no nosso organismo, eu comecei a ingerir o lemon. Então, eu tomava... Até hoje eu tomo, né? Mas eu iniciei tomando uma gotinha no copo d'água pela manhã e depois fazia a repetição à tarde e ao fim da tarde novamente. Eu evitava de tomar assim de noite, porque ele tem o efeito diurético. Então, eu tomava no final da tarde. A última dose. Três gotinhas por dia, sempre na água. Eu tomava. Mas isso foi um bom tempo. E depois, quando eu fui aprendendo mais sobre os efeitos dos óleos essenciais, eu comecei a perceber que essa parte de refluxo, de gastrite, essas coisas, ele tinha um resultado muito bom. E eu, por si mesma, resolvi de não tomar mais o omeprazol. Diariamente, o uso do limão siciliano para evitar esses problemas. E foi, foi, foi. No início, eu ainda sentia um pouco de refluxo. Eu ainda tinha azia. Mas eu não fiz mais uso do omeprazol. E hoje, hoje não. Faz tempo já que eu notei que eu não tenho mais esse problema. Nem de gastrite, nem de refluxo. Mas eu continuo fazendo uso do limão siciliano. Às vezes, eu faço a troca. Quando termina o vidro do lemon, às vezes eu pego o lime. Mas isso aconteceu agora, depois que o lime veio para o Brasil. Porque como eu entrei e conheci os óleos essenciais, a empresa do terra ainda não tinha sido inaugurada oficialmente no Brasil. Então, não eram todos os óleos que estavam disponíveis para que a gente fizesse a compra. Então, a gente iniciou primeiramente com o lemon, que é o que vinha no kit e é o que tinha para a gente fazer a recompra também. Então, esse resultado eu senti no meu organismo. Então, o omeprazol foi uma das medicações que eu, quando fiz uma faxina na minha casa aqui, que coloquei fora remédio vencido, o omeprazol foi um deles. Tinha vários envelopes, porque aquilo vinha da dosagem para um mês. E como era mensal a medicação que eu pegava, vinha junto o omeprazol. Tanto que depois foi um tempo que eu disse que não precisava mais o omeprazol e nunca mais peguei também o omeprazol. E na minha família, meu marido também fazia uso do omeprazol na época. E trocou também pelo uso do lemon. Só que ele também, ele sentiu um efeito diferente do lemon. Ele, além de não ter mais os sintomas de azia que ele tinha, gastrite, ele sentiu, assim, que diminuiu o inchaço abdominal. Então, a gente sabe que o lemon, ele tem também uma atuação sobre o fígado. Ele faz esse faxinão no organismo da gente, né? Ele faz o detox. E esse detox também faz no nosso fígado. O fígado, ele dá o suporte, eliminando a gordura, eliminando aquilo que está em excesso no nosso fígado. Então, foi essa diferença que ele sentiu. Então, o lemon, pra mim, ele foi maravilhoso. Ele teve esse resultado. Eu não precisar mais fazer uso do omeprazol. Mas a gente sabe que usando o lemon numa questão de tosse, colocar o lemon numa colherinha de mel, ele ajuda muito pra fazer... Eu uso muito pra saborizar a água. Então, aqui em casa, a gente faz mais de ano que não sabemos o que é suco. De vez em quando tem refri. Mas o tal do suco, que era hábito aqui em casa, ele foi abolido, foi colocado pelos óleos essenciais, quando não é suco da fruta mesmo. Então, a gente faz uso do lemon também na jarra de vidro, com água gelada, pra substituir o suco na hora do almoço. É colocado, a cobajar é grande, é colocado de seis a oito gotas. Mas daí é variado. Um dia a gente usa o lemon, outro dia é o grapefruit, outro dia é o tangerine, outro dia é o lime. Sempre vai variando. Mas sempre com óleo essencial é feito o suco. Aqui em casa, na hora das refeições. Sempre saborizando a água. Também eu uso o lemon em bolo. Depois que eu faço a massa básica do bolo, antes de colocar na forma, eu coloco duas gotinhas de lemon, pra dar um sabor também diferenciado ao bolo. Porque a gente sabe que eles também são ótimos na culinária. E eu tenho a experiência de usar o lemon no bolo também. Tenho a experiência também em colocar no merengue. Bater merengue e colocar uma gotinha de lemon depois que ele já tá dado o ponto. Gente, fica uma delícia. Ele quebra aquele doce assim, em excesso, ele fica maravilhoso. O lemon também eu uso na limpeza. A gente sabe que ele também é um produto de limpeza, né? Que ele serve como pra gente usar a limpeza. Então, eu coloco algumas gotinhas na água. E coloco num vidro de spray. E coloco alguma... Eu faço uma medida. O vidro tem 250 ml. Eu coloco 100 de álcool de cereal. Completo com água e coloco 10 gotas de lemon. Pra fazer como se fosse o multiuso. Pra limpar os móveis. Pra passar dentro de casa. Além de ficar aquele aroma maravilhoso. E se colocar ele num balde pra fazer a limpeza do chão. E colocar as gotinhas do lemon no pano de limpeza. E largar ali uma água quente. Gente, aquele aroma, ele se espalha na casa inteira. Quando a gente vai fazendo a limpeza, ele vai ficando. Então, são as experiências que a gente vai tendo. Com o uso dos óleos essenciais. E a gente vai fazendo essa substituição na nossa vida, né? Além de ser usado também em forma de gargarejo. Na água, pra fazer gargarejo. Quando tem ardência na garganta. A gente usa muito aqui em casa. Então, é um óleo que eu não deixo de usar. E aqui em casa não falta o lemon siciliano. Não sei se alguém teria alguma pergunta até aí. Onde eu fui com o uso do lemon. Então, o resultado que eu tive foi deixar de usar o meprazol em função do lemon. Era esse, então, o depoimento que eu tinha na tarde de hoje. Oi, Cleusa. Diga. Boa tarde a todos. Com relação ao estômago aí, a própria gastrite e tudo mais, né? Tu usou quantas gotas dia? Três vezes ao dia, uma gota cada vez. Uma gota. Porque, no início, a gente não tinha muita informação sobre o óleo essencial. Agora, a gente tem e temos muitos médicos que nos orientam também. Mas, na época, a gente, há dois anos atrás, quase três, a gente não tinha tanta informação. Então, todas as indicações que a gente tinha de uso era uma gota. E eu, até hoje, quando eu oriento uma pessoa que nunca usou óleo essencial, é uma gota. Cada vez que ela vai usar, é uma gota. Porque se trata de um óleo novo, de um óleo puro, e a gente sabe que uma gota, ele é bem concentrado. Por ser puro, ele faz a diferença. Mas esse efeito que eu notei no meu organismo foi com o tempo de uso. Não foi apenas assim dizer, ah, na primeira semana já não senti mais nada. Não, isso foi ao longo do tempo. Depois de, eu acho que, dois, três vidrinhos já de lemon que eu tinha feito uso, pra ver que ele dura... Se for duas pessoas usando na família, ele passa de um mês, né? Porque é 15 ml, tem mais de 300 gotas no vidrinho. Então, assim, eu te digo que foi ao longo do tempo que eu fui percebendo o efeito dele. Mas se a gente for analisar, né, é uma coisa natural, né? A gente não lida com o farmáculo como o omeprazol. Então, claro, mas os efeitos colaterais e a melhora da saúde não tem comparação, né? Não. E com relação à gastrite ali, eu tinha, assim, por hábito, às vezes, tu tinha que tomar em jejum pela manhã, gotinha antes do café? Como é que era? No começo, eu até tomava em jejum, mas depois eu comecei a tomar depois do café, sabe? E quando eu tenho aqui, eu quero aquele efeito, assim, que também o intestino era meio preguiçoso na época. E daí eu aprendi que se usasse o lemon na água morna, uma gotinha dele na água morna, depois da refeição, ele também ajudava na questão do intestino. Então, às vezes, eu precisava fazer o uso dessa maneira, principalmente depois do almoço. Eu usava, então, o lemon no foco com a água morna depois das refeições. E hoje, eu uso ainda o lemon, mas o que me ajuda bastante na questão de... Quando o intestino está preguiçoso é o tangerine. Eu notei essa diferença com o passar do tempo. Então, a gente vai aprendendo também a conhecer o organismo, né? Como que ele reage com determinado óleo que você vai usando. Porque a gente sabe que cada ser é diferente, né? Ninguém é igual. E as respostas que a gente tem do organismo também são diferentes. Eles mudam de pessoa para pessoa. Então, a gente começa a se dar conta da reação do nosso organismo com determinado óleo que a gente está usando. Mas essa experiência aí que tu teve com relação ao intestino, eu também tive. E foi justamente com o do limão. Porque eu, como nutricionista, sim. Até desculpa me meter no teu depoimento, mas... Eu vejo que é importante a limpeza intestinal. Porque a nossa saúde é como se fosse o segundo cérebro, né? E, realmente, o de limão e o tangerina, eles têm um efeito, assim, ó, extraordinário após as refeições. Sim, é esse efeito, assim, eu senti. E eu, sempre quando as pessoas se queixam, ah, que eu tenho intestino preso, eu já falo. É o lemon siciliano, é depois da refeição, é com uma aguinha morna. Ou o tangerine. O tangerine também é maravilhoso nesse sentido. Porque ele tem todas as propriedades, né? De fazer o detox no nosso organismo e faz essa limpeza no nosso intestino. E, realmente, ele é o segundo cérebro, né? E ele tem que estar funcionando como um relógio. Ele tem que estar perfeito. E eu percebi isso porque eu coloquei no chimarrão, né? O limão. Aí eu coloquei folhas de cidreira e botei. E aí, quando no chimarrão, daí deu esse efeito. Daí eu associei a água morna com o limão. Isso, tem gente que usa mesmo colocar na água do chimarrão, né? Na garrafa térmica, as gotas do lemon ficam uma delícia. Eu já tive essa experiência com o lemongrass. A gente aqui é muito adepto de usar o lemongrass no chimarrão. Mais alguma pergunta, alguma colocação a respeito do uso do lemon? Então, Laura, acho que era esse o depoimento que eu tinha hoje. Maravilhoso, Cleusa. Maravilhoso o seu depoimento. E, na verdade, o que a gente percebe, né, Cleusa? Eu também dei o meu depoimento sobre quantos benefícios o lemon me traz. E eu também não paro de tomar o lemon. E algo assim... É impressionante o que ele pode auxiliar no nosso organismo, né? Para mim, para quem ouviu o meu depoimento, então, foi na questão da incontinência, né? E não tenho vergonha de falar, graças a ele, estou curada, né? Não, não, perdão. Uma qualidade melhor de vida, né? Graças a essa ação dele. Porque... Com certeza. E também no difusor, ele tem um efeito também de ajudar muito na concentração, né, Laura? No difusor, ele tem esse efeito especial. Então, principalmente, quando a gente está com a mente muito cansada. Sim. E eu gosto de fazer isso dele no difusor. Sim. Na verdade, os benefícios do limão, ele não vem só de agora. Há muito, todos nós sabemos quantos benefícios ele tem. Os nossos antepassados, né? Eles já nos trazem essa sabedoria. E os olhos, nós sabemos que não é hoje que ele está entrando na nossa vida. Eles vêm ainda desde a época dos egípcios, né? Há mais de 3.500 anos. Apenas agora, ele está sendo mais comentado. Então, os nossos antepassados já usavam ele. Mais alguém, talvez, Cleusa? Alguém que queira colocar mais alguma coisa sobre os olhos? Seu depoimento? Não. No chat, apenas, o que nós temos é... Congratulações a você, Cleusa, pelo seu depoimento. Gratidão por você ter dado esse depoimento, que só vem ajudar a muitas pessoas que aqui estão, né? Esclarecer questões sobre o seu uso, que às vezes as pessoas o têm. Gratidão. Então, Clayton, você encerra a gravação, por favor, Clayton. Tá bom. Gratidão a vocês. Então, vamos encerrar o nosso depoimento de hoje. e aguardamos todos vocês amanhã às 7h29. Para quê? Para o plano de negócios. E a 1h29 para um novo depoimento. Gratidão. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cleusa. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. 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 Boa tarde.